Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, se vocês não tiver pão, vocês há de ficar, querida, porque a receita de hoje vai deixar vocês com apetite, fubá do céu. Vai ser de cadela gritar na rua. A lombriga do seis vai ficar assim, ó. Hey! 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 Que é uma receita de frango. Na verdade é assim, fubá, vocês fizeram. Eu amanheci hoje com a vontade de comer frango, vocês acreditam? Mas frango frito, tô o dia inteirinho pensando no tar do frango frito. Eu falei, o que significa isso? Ou é uma lombriga muito foroçada? Ou é a raposa que habita dentro de mim que quer comer um frango hoje, né? Mas o dia inteiro pensando nesse bandido de frango. Eu ia fazer outra receita hoje pra vocês e falaram, não, eu vou ter que comer esse frango. E se eu morro hoje, vou pro céu pensando no frango, ter que voltar de noite que nem alma penada pra fuçar galinheiro dos outros. Cada assombração assombra o que deseja, né, querido? Então, vou testar uma receita hoje, tava escrito lá que era franguinho croco. É frango frito, só que diz que fica crocante. Vamos tentar, né, fubá? Tô doido de montar pra comer frango hoje, olha, não sei o que significa. Eu só não falo que é gravidez porque eu tenho útero virado, porque senão, vou saber, né, fubá? Antes de fazer o frango então, fubá, se inscreva nesse canal. Não assista esse vídeo de clandestino. Quem tá aí agora, não tem coragem de apertar o botão, não tem nem coração batendo aqui no peito. Deve ter um frango se estribuchando assim, ó, que não é possível. Se inscreva, fubá do céu. Não custa pra vocês, mas ajuda tanto eu. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Pro YouTube ver que vocês são um lombriguedo também, que ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, pra fazer o frango aí da laberintite. Bom, primeiro de tudo, deixa eu pegar um tacho aqui, fubá. Quem tem esse tacho aqui, ó, tem o melhor tacho do mundo. Isso aqui da época com o Mazarop, ele fazia arroz com frango na casa dele. Era pra sustentar a família e quando vinha a visita ele fazia arroz com o pé. Com a carne boa ele deixava o ponto de... Porque a visita não merece tanto, né, fubá? Ainda falava assim, não reclame que no fim do pé tem a unha pra você palitar o dente. Bom, o que que vai aqui? Cadê minha ficha? Ah, eu vou precisar de um limão, fubá. Cadê o limão? Assim, depende do tanto de frango que você vai fazer, né? Eu tô fazendo um tanto de frango pra mim aqui. Então, vamos cortar o limão no meio. O que é bom, o limão já ajuda também. Tá amaciando a carne. Por exemplo, se você quiser tá amaciando também o zóio da sua vizinha, aquela vizinha futriqueira, fuxiqueira, lambisgoia, que você não pode chegar cedo, qualquer hora que você chega. Ou alguém bateu palma na porta da sua casa, ela já tá assim, ó. Você pega o limão, dá uma espremida, amacia os olhos dela. Pra prender. Porque tem vizinha que é capaz, né, fubá? Ô raça. Gente, eu tinha uma vizinha antigamente, que lá não era uma vizinha. Aquela era uma câmera de vigilância da maior tecnologia que existe. Era pau a pau com a Tecpix. Só que no caso da minha vizinha, era a Tecpix. A Tecpix, que ela via tudo, querida. Ô raça, né? Acho que todas as ruas têm a tarde da vizinha fofoqueira. Se na sua rua não tem a vizinha fofoqueira, pode ser que a vizinha fofoqueira seja você. Então, assode, fubá. Deixa eu beijar um limão no outro aqui, que é pra cair bem o cardo dele. Eu sou da época, querida, da Fifi fofoqueira. Quem lembra da Fifi fofoqueira já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Agora, fubá, você vai colocar... Cadê aqui, Jesus? Uma colheradinha dessa daqui, ó, de sal. Dá uma jogada aqui, que é pra dar um tempero a mais no seu frango, né? Se for um frango que andou o dia inteiro no sol, já tá suado. Com o rego da asa, tá tudo pingando, pode ser que ele já venha salgado. Então você tome cuidado. É uma carne seca de frango, né? Existe isso? Agora que eu pensei, existe carne seca de frango, gente? Meu Deus, nunca pensei nisso. Carne seca de frango, depois eu vou caçar na internet. Se tiver alguém aí que já comeu, conta pra mim. Ah, vai pimenta. Cadê a pimenta? Essa pimenta, fubá, a pimenta do rei, na manhã falou. Que só dá uma chasqueada aqui, depende do quanto de pimenta você gosta. Que é bom pra ajudar a arder à beira depois. Eu gosto bastante de pimenta, mas tá um calor hoje, tá um calor, um calor que eu não sei o que que eu inventei de comer frango frito nesse calor. Tá tão calor que é perigoso na hora que eu mordei o primeiro pedaço de frango quente. Eu desmaiar no chão, os bombeiros me achar aqui com um pedaço de frango entalado na boca. Se você for fazer uma respiração boca a boca de mim, pelo menos eu já ganho um pedaço de frango, né querida? Me ressuscita e já sai mastigando. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Imagina, gente, do céu que vexame, um bombeiro, qual é a mais linda do mundo? Chegar de vermelho e eu ali escarrapaçado no chão com o pedaço do frango na boca. Ah, se eu bater os olhos e ver que é bonito, eu chego e engolir o frango com osso e tudo. Nem que pare na guela, faço até beicinho assim, ó. Por que o bombeiro vier, não posso passar vergonha. Desmaiada sim, mas humilhada jamais. Deixa eu ver o que mais que vai aqui. Ah, maionese. Deixa eu pegar, cadê a maionese? Vai uma colher de maionese, fubá. Tinha um vizinho quando eu era criança que ele falava marionese. Vou colocar aqui. E misture bem, fubá. Misture até se sentir que derreteu a maionese. Que esse aqui que vai ser o tempero do seu frango. Quer dizer, cada um fala o que o tempero que tiver na casa, né? Se você tiver um marido aí que tá meio desobedecendo, tá te dando desgosto, sabe? Quando ele não tá merecendo, você pode temperar até com gasolina. Olha que ele come o frango assim, você sente até a partida do carro. Ele vai fazer, ó. Você vai ser apelidada no seu bairro como a Maria Gasolina. Pronto, fubá. Agora, você vai colocar o seu frango aqui. Eu escolhi pra nossa receita a tulipa. Que eu gosto da tulipa. Faz tempo que eu como tulipa, mas ficou caro, não ficou? A tulipa é aquela parte que fica entre o biquinho da asa do frango e a coxinha da asa. Sabe? O meinho. Isso aqui antigamente era baratinho, fubá do céu. Os açougueiros pinchavam pro gato. Daí não sei o que aconteceu, que ficou caro. Olha, 11 real. Só esse tanto de tulipa aqui. Deve ser algum rico que comeu, né? Que onde rico põe a boca, fica tudo caro. Não vê o que fizeram com a tapioca? Diz que tapioca era baratinho. Foi o rico falar que é fitness, falar que tava comendo? Pois aumentaram o preço da tapioca. Por isso que você que é pobre, conheceu gente rica na sua vida? Não ofereça as coisas baratas na sua casa. E se ele gostar, querida? Mês que vem, tulipa, tripicou, quem tripicou lá no mercado? Meu Deus, que coceira nas costas que eu tô. Sorte que tem essa mãozinha aqui, ó. Dependendo da visita que vier na sua casa, você pode tá coçando as costas e mexendo com a mãozinha. Mas, nossa, tá coçando mesmo. Agora, fubá, a mulher falou, deixa eu lavar a mão aqui, que ela falou que é pra mexer com a mão mesmo. É pra você sentir o tempero entrando no frango aqui. Então você tem que lavar, porque vai saber onde você andou coçando. Eu não confio. De repente o tempero tem embaixo da sua unha, vai pegar mais pro tempero que tá aqui no negócio? Daí não pode, né? Passe bem no tempero aqui, fubá. E vamos deixar descansando uns 10 minutos, só pra pegar o sabor mesmo, né? Pra você ver como que é a vida. Até a asinha de frango descansa, a nossa vida é só trabalhar. Vamos esperar assim dar uma descansada aqui, fubá? E eu já volto, espera aí. Pronto, fubá. Depois que o frango chegou a esbranquiçar no limão, você vai pegar o prato aqui. Nós vamos colocar, fubá, maisena nesse prato. Pode ser uma maisena de qualquer marca, fubá. Essa aqui minha, por exemplo, é da Ciamar. Pra nós aprender a se amar mais. Se vocês me amassem, já tava inscrito no canal. Se tiver alguém que não tá inscrito aí, já sabe, né, querida? Joga uma praga, você chega a virar uma piruleta pra trás. Pega o frango aqui, fubá, e passa na maisena. Deixa ele bem sequinho na maisena. Que esse que diz que é o panfala, o que vai dar a crocância. Abre todas as beirinhas do seu frango, ó. Deixa ele branquinho assim, ó. Olha lá que bonitinho. Vamos fazer dos outros frangos também. Bom, se o frango estiver assado, já passa na maisena, já ajuda a curar a assadura dele. Diz que fica sequinho, eu quero só ver. Ó, bem branquinho assim, ó, que bonitinho. Ninguém diz. Esse tá branquinho também. Tudo curado da assadura. Um oferecimento Pampers. Não é Pampers que é passar dura, não é, né? Daí Pagloss, Pampers, ó. Um oferecimento, Pagloss e Pobre. Ah, já usei tanta maisena, gente do céu. E funciona, né? Já usei maisena até no sovaco, querida. Que pobre se vira. Parece que tem um alecrim pro meio aqui, credo. O que significa isso? Ou é asa de bicho? Ai, credo. Vá com asa de bicho e tudo. É o frango temperado na asa do bicho. Pronto, ó. Olha que você vê que tá tudo bem sequinho, fubá. Que não tá vertendo água mais. É só fritar a moedice. Fogo médio. Pra você ter certeza que fritou tudo. E diz que no final vai tá sequinho. Esse cardo aqui, ó. Você pode tá colocando num copo. E servir pra sua visita. A hora que ela beber pro mergulado, olhar pra você e falar assim. Você fala pra isso pra você aprender. Porque aqui em casa não é restaurante. Agora, fubá, você vai pegar o frango. Olha que situação. Chega a cozinhar de joelho. Pra você poder ver a receita aqui. Vocês estime eu, viu? Não é todo mundo que faz isso, não. Ó, peguei o franguinho aqui, ó. Colocaram a gordura. Deixa eu ir de longe, senão eu pulo meus olhos. E vamos deixar. A mulher falou que é pra ir fritando. Não é pra encher a frangaiada aqui. É pra pôr assim de pouco em pouco, fubá. Porque senão não frita o frango. Ah, parece que a gordura não tava muito quente. Ela não tá quente, sim. Não sei se dá pra fazer na airfry, fubá. Ela não falou nada de airfry no vídeo dela. Ela só falou da gordura aqui. Mas o que é um franguinho frito uma vez na vida, né? Não é merece de vez em quando. Olha lá que bonita. Tá até estralandinho, ó. Deixa eu virar ele aqui. E fica nem uma casquinha por cima, fubá. Olha, beleza. Juntou água na boca do ceio. Pois é bom que eu quero retocar a cinturinha do ceio hoje. Então eu vou fritando ele aqui, fubá. Olha, se tiver fritado, eu já volto e conto pra vocês o sabor que tem esse frango. Fé no pai que o frango sai. E olha o nosso franguinho aqui, ó. Bem moreninho, fubá do céu. Deixa eu pegar um aqui. Espera esfriar. Porque senão já viu, né? Vamos ver se ele é crocante mesmo, do jeito que a mulher falou. Se é saboroso. Minha boca já tá juntando um caminhão d'água. Daqueles caminhão pipa que passam na beira da rua. Vamos ver. Gente, que frango gostoso. Espera aí. Isso aqui não é um frango, querido. Isso aqui é um delírio. Comer até casquinha aqui. E é crocante mesmo, fubá. Fiz até um molhinho aqui, ó. De ketchup e mostarda. Dá uma chuchada que não vai ver. Hum. Que delícia. Deliciosa só fazer franguinho assim. Nossa, fubá do céu. Hum. Eu tava com a lombriga oforoçada, né, mói? Isso aqui não é frango, querido. Isso aqui é um delírio. Pegar isso aqui pra essa tamanho moreninha. Espera aí, ó. Chuchar aqui. Ó, agora vai. Chega da tremedeira. Hum. Gente, que frango gostoso. Ó. Vocês vão ter que fazer na casa com vocês. Vocês não vão tentar. O melhor frango da região, querida. É da pernigão-sara-sangue. Gente. Faça na casa do 100 e depois vocês contam pra mim. Que eu vou comer esse frango aqui agora o resto. Mas faça. Faça e depois vocês me dizem o que aconteceu. Pensa num frango gostoso, fubá do céu. Hum. Eu acho que podia ter colocado um pouquinho mais de sal. Mas ficou uma maravilha. Olha. Olha, gente, um mosquito, senhor. Eu tenho que comer antes de mosquito. Embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada no fubázinho como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Fala que tem um frango maravilhoso na receita desse canal. Que as pessoas vão chegar a joiar. Sai. Aqui do lado tem dois vídeos. Esse dia assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre pro fubá. Pode ser a lombriga que você te vê. Mata essa lombriga. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau.